Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a calda que eu falei pra vocês Calda bordalesa, 2kg de sulfato de cobre 2kg de cal virgem, pode ser hidratada também, mas o correto é a virgem Pra 200 litros de água, é o que a gente passa como cicatrizante e fungicida Logo depois da poda, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço Bom, a gente já tem um barrilzinho que a gente faz isso, né? Vou colocar aqui 2kg do cal, da cal, né no caso Vou colocar aqui um balde mais ou menos de água, tá? Pra esse cal derreter Eu gosto de deixar aqui pelo menos 1h30, 2h derretendo Tá bom? Vou pegar o balde aqui Deixa eu achar meu balde, cheio Vou pegar aqui a água do barril de 200 litros Que já é o que a gente usa E vou botar mais ou menos aqui, ó E vou deixar esse sacal Derretendo Depois eu vou ter que voar ela pra não ir cisco Mas aí eu vou mostrar pra vocês depois Esse aqui é o sulfato de cobre, pra quem não conhece Ele é tipo um salzinho azul Tornar devagarzinho Porque é capaz dele querer cair aqui fora da caixa Eu vou colocar ele numa camisa, tá? Camisa velha Ó Bonito, né? E eu vou fechar Vou amarrar ali na água, no barril, né? Vou prender aqui e vou amarrar ali Pra que ele vá derretendo também aos poucos Vou deixar ali Vou amarrar ali Agora eu vou mostrar em vocês amarrado depois Tá bom? Prendi, né? O sulfato aqui, ó Vou mostrar pra vocês que é ele Ó Azulzinho lá, ó Dá pra ver Vou prender aqui nessa altura aqui Pra ele ir derretendo também Deixar aqui pelo menos umas duas horas Quanto mais tempo vocês derreterem ele Antes de usar, melhor Tá bom? Depois eu vou mostrar aqui Acabando de ajeitar a mistura E aplicando na lavoura Bom, galera O sulfato já derreteu tudo Ó A camisa já não solta Não resta mais nada Tá? Então eu já vou tirar aqui a camisa É... A água já ficou azul, né? Já amarrei aqui Tirei O cal Também Já derreteu Vou ter um bombu aqui agora Pra poder misturar, né? Misturar E coar A mistura fica pronta Vou pôr o celular aqui Se não tem algum lugar Filmando Vou mostrar pra vocês Como eu faço a mistura Bom, gente O sulfato derreteu Agora eu vou misturar A gente usa esse saco de Pano de chão Que a gente compra Pra fazer pano de chão Então a gente usa ele pra coar Pra não escisco Pra não entupir o bico Na hora que a gente Tá sulfatando Tá bom? Vou botar ele aqui Na beirada do saco Vou entornar a cal E vou coar Tá bom? Eu tô usando aí EPI Na verdade a calça Nem é a calça de EPI Não porque seja Um produto químico, tá? É porque Ou tóxico É porque o acal No caso Queima a pele da gente Né? Resseca Então por isso Que eu tô usando Tá? Eu uso luvas também Depois Agora não Porque Tô fazendo um processo aqui E a luva rasga Atrapalha Bom, agora eu tô coando, né? É... Fica pouca coisa no saco Não fica muita coisa É... Quando você faz Essa mistura Você pode deixar De um dia pro outro O sulfato Tando aqui no barril E a cal no de lá Depois que você mistura É... O máximo que você pode usar É até no outro dia, né? Usar no caso hoje Ou amanhã No caso Senão depois Ele perde o efeito Tá bom? A gente aplica isso Porque ele é cicatrizante E fungicida também, tá? Então ele ajuda na cicatrização E a combater o fungo Como a lavoura Normalmente tem a traquinose Então a gente usa pra combater Agora é só misturar com o bambu No caso Pra mistura ficar Bem homogênea Né? E começar a aplicar na lavoura Eu prefiro a bordalesa Do que a calda sufocálcica Porque a calda bordalesa É mais fácil de fazer A sufocálcica Dá muito mais trabalho Tá bom? Então eu... Eu prefiro ela E é o que A gente usa aqui E tem dado certo Mistura pronta Bora ligar o motor E trabalhar Bom galera Então bora pulverizar a lavoura Eu venho fazendo isso Planta por planta Venho de um lado da carreira Volto do outro lado da carreira Aqui as carreiras são curtas Mas normalmente eu trabalho Com 200 metros de mangueira Pra dar conta da lavoura toda Volto da outra carreira Né? Repetindo o processo Planta por planta Todas as plantas Que a gente podar Né? Tem que ser feito Esse processo Tem que molhar Todas as partes da planta Tá? Pra não ficar nada Sem... Sem estar tratado Chegando no canto Eu puxo a mangueira toda Volto fazendo o processo Do outro lado da planta Que aí eu consigo molhar ela Da forma certa Tá bom? Então é... É desse jeito aí Bom gente Como eu falei Passo de um lado da planta Vendo agora por outro ângulo Passo do outro Como eu disse São 200 metros de mangueira Tá? Eu trabalho sozinho Normalmente fazendo isso A picapeando o sítio todo E vamos falar a verdade Que tarde linda, né? Que coisa mais linda Essa tarde abençoada Bom galerinha E depois que a gente passa a cauda Fica o mato assim Meio azul As plantas também Os troncos Tudo meio azul Né? Por causa do caldo e do sulfato Bom É isso daí Né? Assim que a gente produz E passa a cauda Fim de tarde lindo Então é isso daí Até o próximo vídeo Abração Tamo junto E aí